Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Ventim e com a ajuda de Deus, agora vamos trabalhar um pouquinho de trigonometria. Isto é algo que às vezes a gente fala que não deveria ser feito, mas a realidade, pelo menos na nossa região, é que muitos dos alunos chegam na faculdade e não viram trigonometria na escola. Então, para poder pegar no tranco, vamos lá! Simbora! Simbora! Então, primeiro vamos lembrar do Teorema de Pitágoras. Já foi falado, mas nós não fizemos a demonstração. Eu gostaria de fazer, mas por questões do tempo. O tempo aperta um pouquinho. O que você acha, secretária? Tá bom. Bom, a secretária mandou falar que vocês já são homens e mulheres barbados, né? Então, se virem, se virem. Em parte, ela está certa, né? Hoje em dia tem a internet, hoje em dia tem muitas, muitas, muitas formas de a gente poder suprir nossas deficiências, né? Um dos grandes desafios é escolher entre a imensidão de informação que se tem, as coisas realmente relevantes, né? Mas vamos lembrar, vamos lembrar. Não vamos provar, vamos lembrar, né? Nós temos que em todo triângulo, retângulo, todo, todo triângulo. Observem, aqui tem negrito, todo triângulo, retângulo, né? A soma do quadrado de cada cateto é igual ao quadrado de hipotenusa. Então, nós temos nossa figurinha aqui, temos agora nossos lados, cateto A, cateto B e a hipotenusa C, né? Aqui o ângulo de 90 graus, tá aí, né? Do jeito que a gente conhece, um triângulo, retângulo. Então, aqui vale o triângulo retângulo, aqui vale o teorema de Pitágoras, que fala que a soma do quadrado dos catetos, cateto quadrado, mais cateto quadrado, somamos, tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado, né? Um teorema muito, muito importante, né? E tem muitos, muitos séculos que ele foi provado. Milênios, na verdade, né? Não é nem séculos, é milênios. Não muitos milênios, né? Mas milênios, pelo menos, né? Bom, mais de dois. Então, com esse triângulo retângulo colocado dessa forma aí, vamos então definir algumas coisinhas, né? Eu vou devagarzinho, porque como tem muita gente que não viu isso, eu vou explicar o porquê. Então, tem que ir com calma, né? Tem que ir com calma no poço, né? Temos nosso triângulo retângulo, e para definir a função cosseno, tem que ser cosseno de um dos ângulos. Pelo geral, a gente costuma colocar esse ou debaixo, tanto faz, né? Pode ser de esse ou desse lado daqui, né? Então, vamos lá, escolhemos esse lado dele, esse é o nosso ângulo que vamos escolher, né? E chamemos ele de x, nosso ângulo xi. Sendo assim, para definir o cosseno é relativamente simples. Por quê? Se esse é o nosso ângulo, vemos os lados que formam o ângulo, tem esse lado B e o lado C. E lembremos que a hipotenusa é especial, e vamos colocá-la sempre abaixo, no denominador da fração que vamos construir. Ah, então o cosseno é uma razão, é uma fração? Esse, justamente a relação entre os valores dos lados, onde esse vai no denominador, e o cateto vai, que forma o lado, o lado que forma, vai no numerador, né? Aí, a hipotenusa sempre, ah, onde? Aham, no denominador, tanto para o seno quanto para o cosseno, mas, e o lado que forma é o B. Simples. Se a gente sabe isso, o triângulo pode estar virado, de lado, como for, e a gente consegue enxergar melhor ele. Eu não gosto de colocar cateto adjacente, cateto hipotenusa, cateto oposto, porque é um pouco mais técnico, né? Eu acho que fica mais fácil, ó, forma o ângulo, pega os lados, hipotenusa embaixo e pronto. É, mais prático, né? Não é tão formal, formal, mas a ideia não é formalizar aqui. A ideia é que vocês entendam o conceito, né? Bom, essa seria a nossa definição do cosseno. E o seno? Bom, digamos, o seno, né? Aí vai ser o que restou, o lado A sobre hipotenusa. Mas, e aqui apareceu agora esse ângulo Y. Oh, um ângulo Y. Por quê? Porque agora é com vocês. Eu vou falar para vocês, calculem, encontrem o cosseno do ângulo Y e o seno do ângulo Y. Para já. Agora. Ok, doki. Dizeram? Hum, acho que perceberam alguma coisinha interessante, né? A nossa observação. Quando a gente calculou o cosseno de X, deu B sobre C. Só que quando a gente calcula o seno de Y, bom, sempre vai estar a hipotenusa sobre baixo, C. Já não vai ser o lado que forma, vai ser o que faltou, B. Deu B sobre C também, né? O cosseno de X mais o seno de Y. Quer dizer, quando os ângulos somam pi e meios radiantes, o cosseno e o seno têm o mesmo valor. Se vocês querem, façam. Outro caso também, né? Tá aí. Acho que já fizeram, né? São bons alunos. Bons alunos. Que vocês gostam de ir para a frente, né? Se esforçar, fazer a sua parte. Bom, gente. Se é assim, então, vamos, agora, temos tudo para C. Dar uma proposição que se chama identidade trigonométrica pitagórica. E ela fala bem simples, que o cosseno quadrado de X mais o seno quadrado de X, mesmo ângulo, é igual a 1. Esta, sim, vamos demonstrar. E como demonstramos? Bom, da construção anterior, o que que tínhamos? Bom, da construção, lembrando o exemplinho que a gente colocou, não foi à toa que a gente fez isso, né? Donde a gente definimos o cosseno e o seno. Da construção anterior, o cosseno quadrado de X seria B quadrado mais C quadrado, né? E o seno quadrado de X seria A quadrado sobre seno quadrado. Como aqui a identidade trigonométrica pitagórica me fala que tenho que somar, elas somem esses daqui, membro a membro. Façam vocês. Agora, gente... Ok. Somaram? São duas frações, né? Vejamos como ficou. Somando. Oh! Que legal, né? É isso mesmo, né? Esse é do cosseno, esse é do seno, somamos. Oh, gente! Ainda mais, né? Podemos perceber que este daqui tem denominado comum. Então, ficaria melhor ainda, né? Ficaria isso, denominado comum, A quadrado mais B quadrado. Aqui no numerador. Alguém já percebeu, né? Justamente, justamente, né? Do teorema de Pitágoras, A quadrado mais B quadrado. Podem voltar, ver na figura, né? Deem uma pausa, voltem se vocês quiserem. Mas vocês... A gente provou. Antes não provamos, né? Nós enunciamos o teorema e para esse caso que a gente viu era que A quadrado mais B quadrado é igual a C ao quadrado. C ao quadrado dividido por C ao quadrado dá igual a 1. Então, essa fração virou 1. Quer dizer, cosseno quadrado de X mais seno quadrado de X é igual a 1. Que é justamente aquilo que a gente queria demonstrar. Uau, 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 uau. Isto nos dá uma ferramenta muito poderosa. Por quê? Porque se a gente conhece... Não precisamos conhecer o valor do cosseno e o seno ao mesmo tempo. Se a gente conhece o valor do cosseno, então o valor do seno obtenho usando a identidade trigonométrica Pitagórica. e o contrário também. Se eu conheço o seno ou posso calcular o cosseno usando a identidade trigonométrica Pitagórica. Então, só preciso de saber um valor. Mas alguém fala... Ih, calma, calma, calma. E não tem somente essas duas funções trigonométricas, né? Eu já escutei de outras. Ih, você está certo. A secretária estava fazendo essa observação, né? É, estava falando aí. Tem mais funções trigonométricas Pitagóricas. Mais funções trigonométricas. E também tem mais identidades trigonométricas Pitagóricas associadas a essas funções. Quais são essas funções? Vamos definir, então, agora. Vamos definir, então. Oh, sim, 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 sim. Eu queria colocar outra demonstração da identidade trigonométrica Pitagórica antes de partir para as outras funções trigonométricas, tá bom? As definições. Então, vamos fazer. É legalzinha essa. Essa daqui usa a identidade de Euler, que é uma das expressões matemáticas que eu mais gosto, que eu mais admiro, tá? Então, se vocês não conhecem, eu apresento a vocês. Talvez já tenham visto, não sei, em alguns livros, não sei, mas aqui, esse identidade eu gosto porque relaciona trigonometria, coseno e seno, a função exponencial aqui, e os números complexos, que estão misturados com x, que são números reais. nossa, é muito, muito interessante, né? É muito interessante esse daqui. Bom, tá bom. Vamos usar ela, tá? Vamos chamar essa de um ansatz. Ansatz seria um chute, algo que a gente, sabe que é verdade, mas não provamos ainda, né? Mas não é difícil provar. Acho que talvez seja bom, vou ver. A secretária, acho que colocou, não lembro bem, tá bom? Essa secretária às vezes fica aí, né? assistindo novela, não sei por que vai, vai fritar o cérebro assistindo essas TVs bestas, né? Tem tanta coisa boa para assistir hoje em dia, mas tudo bem. Tá bom. A identidade de Euler, nós temos isto, é a nossa identidade de Euler, então, o que acontece se eu faço no lugar de x menos x? Aham, aqui colocou um a, fica menos, para não alterar, mas cadê o menos daqui? Bom, é que o coseno de x, como o coseno de x é função par, é igual ao coseno de menos x. Ah! E o seno? Bom, como o seno é função ímpar, o seno de menos x é igual a menos seno de x, por isso tem esse menos na frente. Ah! Uau, que legal! Hum, muito bom! O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou multiplicar membro a membro. Na verdade, vocês que vão multiplicar membro a membro. Certo? então, façam isso agora, já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, Imagino que já fizeram e já obtiveram algo assim, né? Hum, hum, mas aqui temos uma questão, a base é a mesma, então, os expoentes de soma, só que ao somar expoentes vai ficar e elevado a ix menos ix elevado a zero. E quaisquer número elevado a zero, sem ser o próprio zero, né? porque zero elevado a zero, não temos como definir, hum, determinado. Esse lado vai dar igual a 1. Pronto! Temos aqui igual a 1. E aqui, bom, aqui vocês podem operar, esse pra quê, esse pra quê, aplicar a distributiva, mais, quem tem um certo treino, como é o caso da nossa secretária aqui, que é de tanto preparar aulas, Assistir a aulas, ela já aprendeu muitas coisinhas, aham, mas ela não deixa que eu ensine para a irmãzinha dela, 19 aninhos, bonitinha, né? Tá bom, tá bom, crentona, das coxas grossas, cintura fina, tudo com esse jeitinho das baianinhas, né? Tá bom, ah, mas voltando aqui, quem já tem uma certa experiência, que nós somos pessoas sérias, né? Vamos observar que aqui temos o resultado da diferença dos quadrados, soma de duas quantidades e a diferença dessas duas quantidades. Então, eu posso aplicar diretamente a quê? A identidade algébrica das diferenças dos quadrados, que é o cosseno quadrado menos esta parte ao quadrado, menos i quadrado seno quadrado. Só que, como i é o número imaginário puro, i ao quadrado, vale? Isso, menos 1. Com esse menos, vai dar mais. Então, gente, então, chegamos, Esse lado deu 1, aqui deu cosseno quadrado, seria menos a diferença, mas devido a i ao quadrado, vai ficar mais, e aqui ficou seno ao quadrado, né? Ao quadrado segundo. Bom, de um jeito ou do outro, a gente provou a identidade trigonométrica pitagórica, muito bom, muito bom, muito, muito bom. Agora sim, já que estamos falando, a gente fala de muitas coisas, né? Sobre a identidade de Oila, a pergunta é, vocês sabem como provar ela? como vocês, como vocês sabem, provar ela como homens e mulheres barbados, sabem? Então, vamos dar ela como uma proposição, e como está como proposição, temos que demonstrar ela, né? Acho bom, acho bom, porque faz parte da sua formação como pessoas da área de saltas, né? Então, vejamos aqui. para provar ela, eu vou precisar de algumas, lembrar algumas coisinhas que vocês já sabem, por alguma coisa que estou falando, lembrar. Primeiro, essas derivadas, vocês sabem, Derivado seno, derivado cosseno, derivado exponencial, mas com um fator aqui. Esse fatorzinho vai me dar a regra da cadeia, que vocês também sabem, Já viram no cálculo 1, na disciplina anterior, na matéria anterior. Então, a derivada do seno, coloquem, derivado de cosseno, coloquem, derivado de isto, coloquem aqui, e vamos conferir, rapidinho. Já. Pronto, né? Aqui deu cosseno, aqui deu menos seno, e aqui, esse A, pela regra da cadeia, ficou aqui embaixo, e aqui também ficou, né? A, E elevado a X, vezes A. Pronto. Com isto em particular, com isto em particular, nós podemos ver como ficaria essa derivada. E é o que vou trabalhar aqui, né? Hum, hum, essa derivada aí, seria, seguindo isto daqui, ah, então, quem faz o papel de A, vai ser o I agora, né? Ah, então seria I, elevado a E, elevado a I, X. Acerto, enchei. Então, guardemos essa expressãozinha aqui, guardemos essa expressãozinha aqui. Hum, pronto. Agora vamos definir a seguinte, hum, definamos essa função, F de X, como isto de aqui, coseno de X, mais I seno de X. Isso daí. Hum, interessante. Por quê? Ah, porque é aquilo que a gente, mais ou menos, quer provar, né? E tentemos derivar ela. Derivem vocês. Já. Ok. Deu isso, né? É porque deriva aqui, derivada de F, derivada de coseno, dá menos seno, derivada de seno, dá coseno, o I é um número, então, é como que não fosse uma constante. Certinho. É aqui que vem a grande jogada desta demonstração. Qual? É aqui que temos que observar. Aqui temos menos, né? Hum, então, quanto que é I elevado ao quadrado? É negativo. Então, no lugar de ser menos, posso colocar I ao quadrado. Oh, que legal. Pois se é assim, então, eu também posso, oh, posso também, né? Aqui tem I, aqui tem, posso colocar em evidência, o I. Oh, que legal. sendo assim, observem como fica, né? Eu coloco em evidência, ficou isto, aqui nessa parte eu arrumo, e observem, observem, a derivada da função, essa que defini aqui, vai ser igual a I vezes ela mesma. isso daí. Só que isso, não tem um gostinho da função exponencial? Aliás, se a gente compara a equação que a gente chegou, anteriorzinha, a derivada do E elevado a Ix, tá lembrados? O que é igual? É igual a I, E elevado a Ix, hum, hum, essa daí, né? Comparando, hum, 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 Ah, então, E elevado a Ix tem que ser a função f, que é justamente isto que é aquilo que a gente queria provar muito muito bom, não é difícil vocês perceberam tal alcance de vocês com certeza e é uma expressão acho maravilhosa a gente se emociona quando vê isso, pelo menos eu eu acho tão legal junto o corpo dos reais com o corpo dos complexos, numa união muito especial muito especial, mas tudo bem vamos lá então gente, vamos lá sim agora sim, vamos definir o cosseno e o seno, é um triângulo retângulo, escolhemos o x, o ângulo formado pelo cateto B e hipotenusa C então definimos o cosseno de x como isto formando o ângulo a hipotenusa é sempre embaixo a gente já tinha visto uma coisinha assim estamos formalizando e para que não fique chorando também temos que formalizar a definição do seno que já é quase automático porque se esse era o cateto que define o cosseno o cateto que ficou solto por aí que só tem dois vai ser quem? a definição do seno então pronto se aqui era o cateto B aqui o cateto A vai ser de seno certinho não tem muito truque por que a gente está formalizando isso? uma coisa que eu sabia bom, primeiro que formalizar é bom a ideia é melhor então antes, obviamente antes de formalizar alguma coisa eu tenho que ter bem claro o conceito e é o que mais ou menos a gente fez tentou deixar bem claro a construção do cosseno e também do seno e agora estamos formalizando o cosseno e o seno esse é o processo natural bem claro os conceitos bom, mas temos mais ainda é que justamente com o cosseno de x e o seno de x tomando elas como nossa entre aspas base podemos calcular que? podemos calcular as outras funções trigonométricas mas ainda vamos definir as outras funções trigonométricas então simbora aí já coloca aqui a tangente cotangente secante e cosecante a tangente secante bom, a tangente vai ser seno dividido por cosseno não observa? eu tenho seno e cosseno construi a tangente e a secante seria 1 sobre cosseno construi a secante então só preciso saber conhecer o seno e cosseno com certeza para calcular ela sim e o mesmo vale para cotangente e cosecante a cotangente vai ser cosseno sobre seno ou se vocês querem a inversa da tangente né aqui né e a cosecante vai ser 1 sobre seno quer dizer a inversa do seno né então gente com isso já temos conhecimento de como definir como definimos as nossas funções trigonométricas e isso aqui é uma questão que as vezes o pessoal não sei porque nas escolas é que temos algumas coisinhas que melhorar nas escolas em alguns pontos que temos que dar no nosso tecido né do ensino da matemática por quê? porque se a gente prova primeiro o termo em Pitágoras que nessa sequência lógica para os alunos do ensino médio depois define o coseno seno com isso mostramos a identidade trigonométrica pitagórica observem que não precisamos demonstrar usando o jeito do da função de Euler né da identidade de Euler só só identidade de Euler não função de Euler isso desculpa só com o teorema de Pitágoras provamos né e com isso definimos a tangente secante cotangente secante bom e os exercícios quais podem ser agora só com um valor conhecido digamos do coseno bom quando o coseno eu calculo o seno certo só que com o coseno e seno sabendo calculo seno coseno não calculo tangente secante cotangente cosecante então com um valor só que o professor pode passar para os alunos podem mandar por exemplo onde fala o coseno vale um meio calcule o seno e aí ele usa o que? o teorema de Pitágoras com isso calcula tangente secante com isso calcula cotangente cosecante e fala com o valor do coseno meio calcule o valor das outras funções trigonométricas nossa no início parece como é peraí são cinco como calcula com consegue e esses exercícios fixam muito bem a ideia e as definições das outras funções trigonométricas e devem ter trigonométrica pitagórica e é o que a gente vai fazer na continuação para fixar melhor isto para vocês terem uma base mais firme então justamente se o coseno de x vale um meio encontre os valores das outras funções trigonométricas aí vocês vão tentar fazer vocês já tem a dica qual que é a dica? primeiro usem a identidade trigonométrica pitagórica e calculem o seno com o seno e os cossenos que já foi dados vocês podem calcular tangente secante e com isso também a cotangente e a cosecante então agora vocês têm um trabalhinho para ser feito agora já minha gente vai embora já bom como falamos onde a gente entra em trigonométrica pitagórica calculamos o seno de x que vai dar raiz de 3 sobre 2 não é difícil a gente poderia ter feito atementalmente aqui aqui colocamos 1 quarto passa para aqui aqui vai ficar 1 menos 1 quarto vai dar 3 quartos e tira a raiz por isso ficou raiz de 3 e raiz de 4 que ficou 2 pronto agora façam que coisa calcule seno dividido por cosseno para tangente que vai dar raiz de 3 e aí vai ainda pausou com seno e cosseno já conhecidos calculamos isto que deu pronto imagino o que vocês fizeram e também com a tangente e o seno pode ser com a tangente porque aqui é só colocar a inversa e o seno também pode ser com o cosseno a gente calcula de um jeito aqui temos um jogo de cintura fantástico isto cosseno sobre seno e aí o que a gente falou a inversa disto e aqui seria a inversa do seno acossecante pronto está difícil acho que encerramos por aqui dá dá a secretária mandou mais uma vá vá secretária secretária ah mas é pelo menos dos alunos concordo mas e a saideira ah tá vou acreditar senão quem vai apanhar na bunda vai ser aí nem um tastaz na bunda vai ser sua irmãzinha todo redondinho ah tá tô brincando secretária vamos lá continuemos a gente já sabe oh 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 é com vocês agora desculpe foi mal tente calcular uma pausa agora já ok vou tentar fazer mentalmente nesse coseno é um sobre a raiz de dois ao quadrado vai ser um meio passa pra aqui vai ficar também um menos um meio vai dar um meio seno quadrado ah então também vai ficar a mesma coisa um sobre a raiz de dois prontinho legal ótimo com isto calculamos então a seno dividido por coseno vai dar um tangente oh que legal e a cotangente e a secante um sobre o coseno vai dar raiz de dois vejamos se é isso mesmo aqui um raiz de dois oxe oxe muito fácil muito fácil mas um fácil uma vez que a gente está dominando os conceitos trabalha um pouquinho fixa melhor e uma coisa que eu sei uma vez que a gente fixa bem as coisas não esquece jamais porque faz a dedução rapidinho de tudo lembra os exemplinhos que foram trabalhados o cérebro almacena num lugarzinho que ainda ninguém sabe onde que é mas que almacena almacena e como resgata também é uma questão interessante né vocês que são das ciências da computação alguns são da engenharia né são da área exatas se vocês um dia pudessem trabalhar um pouquinho com neurociência seria muito bom muito bom mas bom vou fechar aqui esse exemplinho né a cotangente é um sobre tangente vai dar um e a cosecante é um sobre seno vai dar raiz de dois vejamos então né é isso também é a mesma coisa pronto pronto hum que legal ah parabéns secretária você cumpriu bem na hora porque não dá baixo mais tempo para um outro exemplinho né se não vamos estourar e a gente tem que cumprir a palavra né porque está escrito como vocês crentonas sabem né você e sua irmã né eu gosto mesmo a vida está escrito que teu falar seja sim sim não não fora disso tudo é procedência do maligno eu não quero ser do maligno então temos que cumprir né e você também está muito bem está de parabéns secretária parabéns estamos vendo nas considerações finais que a dita trigonometria não esse bicho papá um tanto assim não né não 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 estamos vendo que está legal as línguas falam a língua isso é um problema das pessoas de muitas pessoas que só ficam falando mal das coisas sem conhecer não conhecem e falam mal e como é isso e como é isso nem sabem as coisas que aconteceram e ficam falando por trás mas tudo bem essas são as más línguas tomara que um dia melhore mas a nossa jornada trigonométrica ainda está começando inclusive vimos a identidade de Euler né e provamos ela uau que legal estamos indo bem gente então como fala nosso amiguinho Bas Lajir ao infinito e alem Shalom meus prezados alunos se for vontade de nosso Deus a gente se vê na próxima aula Shalom Litraud a gente se vê a gente se vê Obrigado.